A ministra Rosa Weber dá o quarto voto contra a concessão de habeas corpus ao ex-presidente Lula. Faltam ainda os votos de seis ministros. O ministro Gilmar Mendes muda entendimento, vota pelo habeas corpus e critica a imprensa. Ministros criticam a presidente Carmen Lúcia por pautar julgamento de habeas corpus antes de ações diretas sobre prisão após segunda instância. Ex-presidente acompanha o julgamento em sindicato no ABC Paulista. As reações à manifestação do comandante do exército na véspera do julgamento. Eduardo Vilas Boas afirmou em rede social que o exército repudia a impunidade. Comandante da aeronáutica diz em nota oficial que militares não podem impor sua vontade ao país. Em qualquer democracia, os comandantes militares não se manifestam sobre assuntos da política. O presidente Michel Temer defende o respeito à constituição. O que mais prejudica o país é desguiar-se das determinações funcionais. E mais, ex-capelão da Polícia Militar de São Paulo, condenado por desvio de dinheiro, é demitido. Funkeira MC Carol é atacada pelo ex-namorado com um facão dentro da casa dela em Viterói. Funcionário de mercado é morto no trabalho por ladrão que tentou roubar uma correntinha. Família chinesa e contra a filha que passou 24 anos desaparecida. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal julga neste momento o habeas corpus do ex-presidente Lula. A decisão dos ministros do Supremo vai definir se ele vai ou não ser preso depois de ter sido condenado em segunda instância. Vamos falar ao vivo com o repórter Daniel Adjuto, que acompanha o julgamento direto de Brasília. Boa noite, Daniel. Como é que está a sessão nesse momento? O funcionário de um mercado de bairro foi morto durante um assalto na região do ABC Paulista. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem de 30 anos é baleado por causa de uma correntinha. No Rio de Janeiro, sete pessoas acusadas de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas foram presas. Um dos procurados reagiu à prisão e acabou morto. Em instantes, as informações ao vivo sobre o julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo. Morte do menino Bernardo Boldrini completa quatro anos e os acusados ainda não foram a julgamento. A gente volta já já. O servidor público foi espancado em frente à prefeitura de Cubatão, em São Paulo. Ele e mais quatro homens discutiam sobre política quando as agressões começaram. No Rio de Janeiro, a cantora de funk MC Carol foi atacada dentro de casa pelo ex-companheiro. Ele estava armado com um facão e acabou preso. A morte do menino Bernardo Boldrini completou quatro anos hoje. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o garoto de 11 anos foi morto pelo próprio pai, pela madrasta e outras duas pessoas. Os réus estão presos e esperam julgamento. O advogado de Leandro Boldrini diz que só fala sobre o caso nos autos do processo. A defesa de Evandro Virganovics não quis se manifestar. Os advogados de Graciele Ugulini e de Edelvânia Virganovics não atenderam as ligações da nossa produção. Rodovias federais e estaduais são ruins ou péssimas em sete estados brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. A BR-163, que liga o Pará ao Rio Grande do Sul, é uma das piores estradas do país. O Ministério dos Transportes informou que investiu nos últimos dois anos mais de 14 bilhões de reais na construção, manutenção e sinalização das estradas. Voltamos agora à Brasília para falar sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O repórter Daniel Adjuto continua no Supremo Tribunal Federal. Daniel, temos alguma previsão de quando vai sair o resultado final? O ex-presidente Lula escolheu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista para acompanhar o julgamento. Ele chegou cedo com aliados e continua por lá. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Hayek. Lívia, boa noite. O ex-presidente Lula deve se manifestar agora à noite? A manifestação do comandante do Exército Geral Eduardo Villas-Boas em uma rede social gerou polêmica e causou reações no meio político em representantes da sociedade e colegas de farda. Sem mencionar o julgamento de hoje, no Supremo, o general publicou uma mensagem contra a impunidade. Um atoleiro impediu que uma ambulância levasse o paciente a um hospital no interior do Rio Grande do Sul. O homem morreu. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria concluiu que o país tem um déficit de mais de 3 mil UTIs neonatais. Os leitos públicos ou conveniados ao Sistema Único de Saúde estão disponíveis somente em 5% dos municípios. A seguir, ao vivo de Brasília, as informações do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Pedalada no ar de Cristiano Ronaldo impressiona o mundo e a alvo da ironia de um outro craque. Não perca, é já já. Condenado por desviar dinheiro da capela da Polícia Militar de São Paulo, o coronel da reserva Oswaldo Palopito perdeu a patente e também a aposentadoria de quase 9 mil reais. O caso foi revelado aqui, pelo SBT Brasil. O advogado do padre disse que vai tomar medidas legais para tentar reverter a perda da aposentadoria de Oswaldo Palopito como coronel. A polícia de São Paulo apontou um suspeito de planejar o assassinato do dono de uma casa de câmbio no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A falta de privacidade na internet é um assunto que vem assustando os usuários. Qualquer acesso gera dados que podem ser comercializados sem autorização dos clientes, pelos provedores e também pelas operadoras de celular. Aqui no Brasil, uma pesquisa revelou que falta clareza nos contratos e informação aos consumidores. A polícia da Califórnia investiga o que motivou o ataque que deixou três feridos na sede do YouTube ontem. O pai da atiradora que se matou no local disse que chegou a alertar as autoridades sobre a intenção da filha. A Casa Branca tentou colocar panos quentes na escalada da tensão comercial entre China e Estados Unidos, que agitou o mercado financeiro hoje. Os chineses anunciaram novos produtos americanos que serão sobretaxados. Uma cidade no norte da Indonésia está há três dias em estado de emergência por causa de um derramamento de óleo que causou um incêndio. Quatro pessoas já morreram. Há 50 anos, um tiro matou o pastor Martin Luther King nos Estados Unidos. Hoje, milhares de pessoas homenagearam o advogado e ativista negro, símbolo da luta contra a discriminação racial. Vamos agora voltar ao Supremo Tribunal Federal, onde está sendo julgado o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Daniel Adjuto, se a maioria dos ministros do Supremo votar contra o habeas corpus de Lula, quando é que o ex-presidente pode ser preso? Único time brasileiro que entrou em campo ontem pela Copa Libertadores, o Palmeiras venceu o Alianza Lima com facilidade. O golaço de bicicleta do português Cristiano Ronaldo contra Juventus da Itália pelas quartas de final da Liga dos Campeões deixou o mundo de boca aberta. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.